Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui é o meu filhote de um índio gigante. Uma raça que tem se tornado bastante popular, principalmente pelo seu alto valor comercial. Esse aqui não é filhote de nenhum reprodutor especial. Mas vocês acreditam que tem galo dessa raça aqui que pode chegar a valer mais de 200 mil reais? Não está acreditando? Então veja a história aí do galo voodoo. Eu vou te contar sobre esse galo. Um galo gigante único. Ele ficou famoso ao se tornar não apenas o maior galo do Brasil, mas o do mundo. O galo voodoo. Ele é um galo da raça índio gigante. Uma raça de galo brasileira. Esse não é só um galo índio qualquer. Ele tornou-se o maior de todos eles. Esse galo ficou bastante famoso em 2017, ao aparecer em diversas reportagens. Onde seu dono chegou a dizer que rejeitou uma oferta de 200 mil. Mas por que ele fez isso? Bem, primeiro precisamos entender mais sobre esse galo. O voodoo chegou a um metro e 26 centímetros de comprimento. Tornou-se o maior galo do mundo na época. Além do seu tamanho, suas características são perfeitas para a raça. Com barbela gigante e única. Uma crista ervilha baixa. Um bico pequeno. Canelas grossas. Rabo voltado para baixo. Asas e penas encaixadas. Um padrão perfeito. Seu dono rejeitou 200 mil. Porque ele iria ganhar muito mais vendendo os ovos galados e filhotes do voodoo. Em uma reportagem, ele chegou a afirmar que somente no ano seguinte conseguiria ganhar mais do que os 200 mil vendendo seus filhotes. Um verdadeiro galo com filhote de ouro. Bem pessoal, conforme vocês puderam ver aí, o galo voodoo gerou bastante dinheiro para o seu dono. Atualmente pessoal, já existem outros galos maiores do que o voodoo. Se vocês quiserem ver outros vídeos aí falando sobre eles, deixem aí nos comentários. Sobre o voodoo, eu pesquisei para ver se ele ainda estava vivo, mas eu não encontrei nenhuma informação. Se você segue o dono dele aí, ou conhece alguém, sabe que ele ainda está vivo, deixe aí nos comentários. E aí pessoal, vocês querem ver qual o tamanho que o girafales vai chegar? Continua acompanhando aí no canal, que a partir de agora eu vou começar a fazer uns vídeos diários com ele. Justamente eu vou fazer outro vídeo aí mostrando por quanto que eu comprei o casal, quanto que era o casal adulto e qual o custo que eu vou ter na produção dele até ele crescer e por quanto eu vou vender os filhotes, tá? Vou fazer outro vídeo aí bem específico falando para vocês.